Outro dia, olha o tamanho da ousadia do cidadão. Entrou no meu direct e falou o seguinte. Regiane, sua louca, por que você fica pedindo para as pessoas irem no seu direct e pedirem o link da sua masterclass? Gente, primeiro é o seguinte, né? Chamar a pessoa de louca, eu faço o que eu quero no Instagram a hora que eu quero. Se eu sou louca ou não, o problema é de moar. Vou ignorar essa parte e vou aproveitar essa perguntinha mal educadinha para trazer esse assunto aqui para esse vídeo que eu não sou boba nem nada. Roda, roda, roda a vinheta que depois eu conto. Seguinte, gente linda aqui do YouTube. Quem me acompanha lá no Instagram, então sabe que eu faço muito isso. que eu digo para as pessoas, hein? Então, se você quer a minha lista de livros comentados, me chama no direct. Se você quer o meu e-book sobre neuromarketing digital, me chama no direct. Se você quiser assistir a minha masterclass sobre como estruturar uma estratégia de conteúdo, me chama no direct. Se você quiser falar comigo, me fazer uma pergunta, também me chama no direct. Por que eu faço isso? Porque eu sou louca? Não, gente. Não é só isso. Eu sou um pouco louca, mas não é essa a minha loucura. Quando a pessoa entra em contato no direct com a gente, ou seja, quando muitas pessoas entram em contato no direct com a gente, a relevância do nosso perfil aumenta. Ou seja, quando as pessoas te mandam mensagem, o Instagram entende que você é importante, que você está sendo procurado pela sua audiência. Logo, ele vai priorizar os seus stories naquela fila de gente que quer mostrar os stories, que quer mostrar os posts para a mesma audiência que você. Não é incrível? Pois é, receber directs e responder directs aumenta a importância do seu perfil dentro do Instagram. Essa é a segunda razão que eu faço isso, mas tem uma outra razão muito interessante e muito inteligente para quem trabalha com anúncios dentro do Instagram. A gente, quando vai fazer anúncios, a gente consegue criar um público com as pessoas que falaram com a gente via direct. Sim! Todo mundo que falou com você via direct, o Instagram bota numa listinha e aí você pode agrupar essas pessoas e colocar um anúncio na timeline dessas pessoas. Do seu produtinho, da coisinha que você quer vender, daquilo que você faz. Não é legal? É muito legal! E o mais legal de tudo é a informação que eu vou dar agora, que no caso aqui da Like, a gente tem uma alta conversão dos anúncios que a gente roda para esse público que falou com os creators, no caso eu sou uma creator, por direct. Por exemplo, se eu tenho o perfil de um médico e esse médico recebe muitos directs e a gente responde esses directs, esse público aumenta, esse público que falou com o médico aumenta. E quando uma pessoa entrou em contato com o perfil e ela recebe uma resposta, ela tem um alto grau de conexão. Então, quando ela vê um anúncio dessa pessoa circulando pela timeline dela, convidando para fazer uma aula, para baixar o e-book, para acessar o material, é natural que essa pessoa se sinta impelida a aceitar esse convite. Afinal, ela falou com um desconhecido via direct e esse desconhecido lhe deu atenção, lhe deu muitas vezes a solução. Isso cria um vínculo emocional muito forte. O próximo passo é a pessoa aceitar esse convite. Então, gente, como vocês podem ver, eu não sou tão louca quanto pareço. Quando se trata de estratégia, eu não sou louca não. Eu sou bem espertinha, ok? Seguinte, se caiu de paraquedas aqui nesse canal, te inscreve porque dicas ricas como essa acontecem toda segunda e toda quinta e você precisa receber a notificação para vir aqui e conferir essas dicas quentes que eu magnanimamente produzo para esse canal. Valeu? Um beijo e até o próximo vídeo. Meu Deus, ela é demais. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais. Quando beijo a minha boca e se entrega inteira. Meu Deus, ela é demais. A louca.